Oi gente boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pela luz TV olha Maria sinceramente hoje estou arrepiada pelo nosso convidado que é um convidado ilustre não que todos os outros não sejam mas o Henrique ele é ninguém mais ninguém menos que o criador do Projeto Anjinhos da Rua o mantenedor do Projeto Anjinhos da Rua uma pessoa muito muito inteligente vocês vão descobrir ao longo da nossa conversa aqui Henrique seja bem-vindo Obrigado André Boa tarde ao pessoal que está nos assistindo que estão acompanhando realmente né o Projeto Anjinhos da Rua foi criado em 2006 mas eu não sou mantenedor não a não o mantenedor é o Senhor Deus Jesus Cristo Mestre Nossa Senhora e os bons espíritos a eles que nós devemos a oportunidade de servi-los né como trabalhadores do Projeto Anjinhos da Rua gente é uma obra assim que quem rege realmente a espiritualidade eu não que já que o Henrique tocou nesse assunto Henrique a gente vai seguir também por esse caminho que é muito importante porque aliás foi a razão de tudo foi onde tudo começou né foi com certeza eu queria que você contasse para gente assim é claro que é uma história longa e muito linda mas dá para a gente não dá para contar mais quatro horas e meia dá para contar o início da história né então isso aí tá tá tranquilo o Projeto Anjinhos da Rua surgiu com a minha amizade com Chico Xavier durante dez anos eu fui grande amigo do Chico companheiro lá junto com o Eurípio desconhecia todo o pessoal aquele negócio todo e um dia o Chico me chamou e falou que André Luiz e Emmanuel haviam deixado uma mensagem de que uma obra muito grande ecológica estaria na minha vida e na vida das pessoas de amigos de pessoas tudo né eu brinquei com Chico falei bom Chico legal mas o que que é que é essa obra aí ele falou assim então eles me falaram uma obra ecológica só isso eu falei Chico você parece Jesus Cristo tá falando por parábolas né aí ele falou assim não mas é eu é assim mesmo na hora certa você vai saber o que é e na época o eu falei para você então tá bom mas você vai estar comigo nessa nessa missão ele falou vou estar com você aliás quando essa missão começar eu não estarei mais aqui mas eu vou estar com você tanto que o Eurípio mesmo eu entreguei nas mãos do Eurípio há um ano atrás uma foto que eu tirei do Chico Xavier em cima do projeto e vários médicos e vem o Chico Xavier me acompanhando em algumas algumas sessões espirituais né então com certeza ele tá lá tá lá junto lá falar nisso mandar um abraço para todos os funcionários da gente na rua todos os nossos animais os nossos filhos cachorrinhos gatinhos todo mundo lá então todo mundo escuta essa hora todo mundo mandar os nossos mentores é Chico Xavier irmã Sheila é meimei e vários outros André Luiz é o Emmanuel todo mundo né a equipe do Chico tudo tem mais mentores aí que são da colônia espiritual Alvorada Nova Alvorada que fica em cima do projeto e também aos nossos os maiores os nossos maiores e mais e mais e mais iluminados senhor Deus Jesus Cristo Mestre Nossa Senhora e todos os espíritos de luz que estão lá dentro inclusive São Francisco de Assis Santa Clara é Carlo Acutes e também São Lázaro todos eles fotografados dentro do projeto de agente de agente da rua graças a Deus gente para quem não conhece o agente da rua projeto fica em Peruíbe né Henrique sempre que ela em Peruíbe e litoral sul de São Paulo para quem não conhece São Paulo olha no mapa pelo e é tão pequeno no mapa não mas assim é incrível porque ele falou que teve esse aviso né que você você foi avisado desta missão que é uma missão né incrível e nasceu dos olhos de um cachorro Chico assim isso foi o aviso do Chico né E como é que nasceu a partir da visão que você tem depois eu tinha um cachorro o quinho aqui fica vendo direto para não é isso pode olhar para o meu pessoal tá te acompanhando ali ó Ah então tá bom então na verdade eu fui nós temos cachorro quinho e o que um determinado momento eu já sabia que se aproximava né o a hora da de começar essa missão e o quinho ele sentou perto de mim olhou e eu percebi que espiritualidade estava muito presente naquele momento e dos olhos dele abriu uma tela e ele mostrou todo o projeto e como deveria ser feito o quinho era um animal de rua que foi encontrado e através dos olhos de um animal de rua surgiu o maior santuário particular do mundo hoje que é o projeto agentes da rua que não é obra minha não é obra de ninguém é obra principalmente senhor deus os que sumerçam a senhora e de um cão de um ex-cão de rua que trouxe agentes da rua para nos dar o exemplo a essa raça humana egoísta que faz o mal que acaba com os animais que o amor é o nosso único caminho de salvar o planeta exatamente o quinho partiu no dia sete de fevereiro de dois mil e dezenove com dezessete anos e reencarnou em maio e hoje está lá no projeto agentes da rua é interessante falar quem não acredite na reencarnação dos animais eu sou uma prova viva que eu tenho um gato que reencarnou você conhece a história do mini eu tenho e assim a gente é uma coisa muito só para quem sente o amor pelos animais aqui vai entender isso né e quantos animais existem hoje no projeto reencarnados ou encarnados no total ou desencarnados não no total no total hoje encarnado 1500 nossa é bastante hein são 1500 animais desencarnados milhares um monte milhões talvez lá e como é que eles chegam até vocês as pessoas abandonam literalmente olha andré tipo assim um animal muito judiado tudo né a gente leva claro que a gente fosse levar todos a gente teria hoje um milhão de animais e o projeto estaria destruído porque não daria conta o ser humano ele é tão mal ele é tão ruim que ele leva e não ajuda né hoje ontem o mês de madrugada tem aqui a foto foi deixado na frente do projeto um cão amarelo saudável um ano de idade já está lá e hoje para quem não sabe estamos instalando câmeras de segurança e já estamos em contato com a polícia para tomar as atitudes contra as pessoas que deixaram animais lá na frente porque porque não é um depósito ali não é um depósito de animais não é depósito então as pessoas têm que respeitarem é difícil e qualquer motivo é para abandonar um animal a gente como é que pode a mandou você já viu o pessoal abandonando nas estradas na tá cheia né eu para estrada por aí Jesus que para carro cruza o carro no meio da pista polícia rodoviária fantástica é uma coisa que eu sempre falo André nós não precisamos de leis para defesa de animais que eu falo sempre né eu exemplo da polícia rodoviária de São Paulo os caras são maravilhosos né então é tipo assim aí o bolsonaro criou uma lei de novo lá em defesa de animais não precisa não precisa deputar defendendo animais não olha só todo policial todo policial ele a maioria tem filhos tem um lar e tem animais ele ama animal então se cada delegacia colocar um policial para cuidar da causa animal acabou o respeito vai ser muito grande porque o policial ele é respeitado ele tem que ser mais respeitado e tá na hora da polícia militar da polícia civil é todo todos policiais realmente colocar no povo e mostrarem quem manda e a polícia pode salvar a causa animal assim eu já gravei umas três vezes lá no projeto é um lugar encantador você encontra paz da hora que você entra da hora que você sai você já sai com aquele sentimento de acolhimento sabe você vê que os animais são bem tratados são bem cuidados tem a clínica veterinária aliás os doutores olha parabéns Henrique lá o achando e o Bruno beijo meu amor pessoal uma equipe nota 10 né o Renato Renato todo mundo quero mandar um beijo para Mayla também que a sua parte de marketing isso Mayla linda maravilhosa gente eu é uma equipe incrível o mundo tá numa constante mudança né mas agora deu uma acelerada agora acelerou conforme conforme a bíblia diz e deus poderá né a diminuir os dias para que se cumpra mais rápido mas os dias estão menores tá acontecendo só que ninguém ver né entendeu você prestar atenção se já acorda atrasado já acorda atrasado tempo voa voando muito mais muito mais né antigamente você demorava meu Deus do céu Natal até chegar o Natal estava na escola contava os dias Natal já tá aí já tá aí final de ano já tá aí então na verdade uma coisa muito importante aí tem gente diz que eu sou meio pastor né eu sou pastor né sou padre e fui em outra vida eu sei da minha vida passada né e o que acontece é que aquilo lá as pessoas estão as coisas estão acontecendo as pessoas estão na apostasia né trocando cachaça por Jesus por cachaça e assim a coisa vai só que as coisas estão acontecendo né por causa disso nós pagaremos essa conta junto né talvez alguns ficarão e Jesus já nos falava tanto né não seja joio seja trigo né acorde muitos chamados poucos escolhidos tá tudo aí e as pessoas não estão aprendendo e o pior as pessoas não aceitam mais Jesus as pessoas não aceitam fazer o bem as pessoas acham que fazer o bem é coisa de trouxa claro toda boa ação nunca será impune né mas nós temos que fazê-la porque um dia ela se tornará impune porque quando o bem for total não haverá mais punição né porque se você ajuda uma pessoa aparece outra querendo que você ajudou aquela né então não é impune não é impune mas um dia vai ser então na luz de Jesus é a nossa única salvação é o despertar e acreditar na luz de Jesus rodrigo ruas beauty hair formado pela hair school especializado em cabelos e suas transformações em nosso espaço você encontra depilação manicure e pedicure dia da noiva e muito mais aqui você é o destaque é na singularidade de cada ser que a beleza encontra seu lugar rodrigo ruas beauty hair comemora oito anos de sucessos siga-nos nas redes sociais instagram e facebook telefone código 13 997 87 14 28 avenida josé cesário perira filho 550 mongaguá são paulo rodrigo ruas beauty hair programa andré sampaio também é saúde e qualidade de vida hoje no quadro dicas do rafa garcia estou aqui com ele meu amigo meu parceiro flávio meleiros da embaré seguro tudo bom flávio boa noite rafael tudo bem como tá aqui né uma honra tá aqui isso meu além de meu parceiro conheço várias pessoas aqui da baixada santista que tem o seguro com essa pessoa aqui maravilhosa incrível então conta pra gente um pouco um pouco flávio qual é a diferença da pessoa ter uma assessoria de um corretor de seguros a gente diz o seguinte você pode fazer o seguro de forma online que a gente chama de uma guarda forma ou até mesmo uma uma assessoria de banco né ligada a um banco a diferença é assim o corretor ele vai defender o interesse daquele que contrata ele no caso segurado sempre entendeu outra coisa ele vai perguntar o que que o que você precisa com relação ao seguro que você quer então por exemplo um seguro de alto existe uma série de cláusulas que podem ser necessárias e outras não a mesma coisa no seguro residencial às vezes o cara mora em cima de um morro para que ele vai fazer seguro de alagamento isso pela plataforma ele não sabe pela plataforma exatamente né às vezes ele mora dentro de um condomínio fechado com toda segurança ele não precisa carregar na verba de roubo ele pode até fazer um seguro sem o roubo um apartamento nem que tenha segurança então ele pode dispensar essa cobertura o prédio é novíssimo para que ele vai fazer a cobertura de vazamento talvez ele não precise entendeu por outro lado ele tem muita variação de voltagem lá na região dele então ele precisa fazer o seguro de dano elétrico então a gente a gente procura saber a diferença entre fazer o seguro com o corretor de seguro na plataforma seja ela da onde vir é exatamente essa o a plataforma defende o interesse da empresa dele e o corretor defende o seu interesse segurado e às vezes o barato sai cara né eu mesmo flávio é meu corretor de seguros tal né a em baré aqui que tem uma equipe fantástica incrível né que trabalha junto com o flávio também para fazer toda assessoria para você e eu já colidi o meu carro né bateram na verdade o meu carro e ele e a sua equipe que trabalhou incansavelmente para correr atrás do seguro para para pessoa que bateu realmente pagar o seguro então assim cara se eu tivesse de repente numa plataforma não seria não teria conseguido né flávio não é o tempo de conseguir as coisas é o tempo de reação né toda ação existe uma reação então o tempo tem gente que que às vezes é leva dois três quatro dias para cobrar uma situação de resposta da seguradora a gente cobra no dia seguinte a seguradora leva 48 horas mas às vezes a gente pode resolver no mesmo dia ou em 24 horas pelo simples fato de cobrar a seguradora então assim procure sempre o seu corretor a baré corretora tá aqui tá sempre disponível entendeu veja aí o nosso contato no vídeo tá espera aí já tá pulando etapas na conta pra gente quais os principais seguros que as pessoas mais fecham com você pra mim bom o seguro principal os dois principais são seguros de automóvel residência e seguro saúde o segundo início avançou ele cobre doenças ele cobre a incapacidade temporária da pessoa né a pessoa às vezes quebrou um braço uma perna vai ficar um tempo sem poder trabalhar é interessante é um evento coberto desde que você contrate ele tem é a cobertura de doenças graves né uma série de doenças infarto é o alzheimer é o câncer de diversos tipos eles uma vez diagnosticados por um médico a gente dá a gente paga você em vida pra você fazer um tratamento ou pra você usar o dinheiro de outra forma como quiser entendeu muitas vezes você precisa de um especialista entendeu especialista num custo do teu plano do teu seguro saúde então aquele dinheiro você pode pagar um especialista entendeu como você é um empreendedor de sucesso que eu vejo aqui tal eu te conheço já faz um tempo né e muitos empreendedores assistem o nosso programa também uma mensagem né para esse empreendedor ou para uma pessoa também que quer é ter um ou tem um plano de saúde ou quer ter um seguro de automóvel qual que é a importância realmente de ter um seguro então eu acho assim cada vez mais as pessoas é tem é um esclarecimento uma convicção da importância de ter um seguro de proteger seu patrimônio proteger sua vida e a vida de seus dependentes isso é uma coisa assim que no mundo moderno quando eu digo mundo moderno é o mundo de hoje do nosso século 21 né das catástrofes das incertezas das instabilidades né que ah esse esse ano não vai acontecer nada sim a gente quer isso a gente quer paz a gente quer estabilidade mas por que não pensar no imprevisto né porque você vê agora aconteceu um incêndio assim uma ilha do Havaí né Maui assim destruiu a cidade inteira agora quem tem seguro vai ter sua casa reposta aqui você a gente vende o que o cliente precisa pronto atende quando o cliente precisa então eu posso falar isso e continuar atendendo continuar tendo aquelas aquelas pilastras de honestidade sempre e isso que eu falo nosso quadro no dicas do Rafa Garcia hoje eu tive com ele com Flávio Meleiros eu vou deixar aqui para vocês as redes sociais vem aqui tomar um café aqui na Embaré Corretora de Seguros você vai ser muito bem tratado tem outros seguros aí também eu convido vocês a seguirem nas redes sociais aí no Instagram né para vocês acompanharem direto tá bom e é isso esse foi o esse foi a dica de hoje do quadro dicas do Rafa Garcia com Flávio Meleiros da Embaré Seguros Programa André Sampaio também é saúde e qualidade de vida existe uma coisa muito interessante o ser humano desconhece uma história que é que é do doutor Van Brau ele foi um dos criadores da NASA e o Van Brau criou cinco teorias de de psicologia distrativa e do medo em 1958 perto do quando começou a NASA quais são essas essas cinco psicologias distrativas e do medo apete a tecla SAP Henrique vai falar Henrique vai falar primeiro é seriam por exemplo uma coisa assim muito interessante na época claro a guerra fria o primeiro medo que as pessoas teriam no mundo uma guerra atômica entre Rússia e Estados Unidos primeira psicologia do medo e distrativa do medo segundo os países do terceiro mundo terceiro os países muçulmanos o quarto seriam os asteróides meteoros quinto ovnis teriam as teoria distrativa do medo ou seja ovnis entregaram a NASA a NASA entregou para Hollywood e aí tudo que teve o malzinho né sem pensar aqui em 1950 e 38 houve o caso lado nos Estados Unidos onde esqueci o nome dele agora que ele fez aquela história de rádio que os ETs estavam invadindo todo mundo acreditou né então aquilo lá não era por acaso ah o ator faltou eu quis colocar um ET no meio da história da novela via rádio não ele colocou de propósito era um teste e toda a cidade toda a região acreditou exatamente que a que a que os ETs estavam invadindo a terra quem é os ETs? Malzinho quem são os ETs? Bandidinhos quem são os ETs? Não vale nada será que são os ETs que são isso? Ó Henrique você tem que voltar aqui para seguir cenas do próximo capítulo cenas do próximo capítulo conspiração ufologia vai mudando muito assunto né mas é bom mas tudo tá envolvido né tá tudo né aí é aquilo que eu falo aí pega um malandro aí escreve um livro conta tudo diferente os idiotas acreditam entende e a gente sabe que assim nós somos energia todos nós tudo aqui é energia e isso tem constante movimento em constante transformação mas tudo isso André tudo que tá acontecendo ah ela tem uma solução né nada por acaso não é nada por acaso tudo isso mas a coisa mais importante que uma o maior assinamento que tem é isso aí é o é o despertar na luz de Jesus não tem salvação né o mundo ele pode partir de repente também né vamos passar lá pronto o mundo de mais evoluído o mundo né o mundo de regeneração sim e aí isso vai ser para poucos mas ele forma íntima acende essa luz de Jesus maravilhosa tem tanta gente morta em vida Henrique então a gente vê por aí de todas as formas as pessoas que deixaram de acreditar em si próprio sim que por um problema se entregam então as pessoas também respondem né pode lógico então embora vão responder por isso na espiritualidade com certeza né entendeu então na verdade é muita coisa né quando você falar do mundo atual né falar do ser humano tem uma coisa muito interessante né quando você vai falar em é assim que eles fazem né é veja bem eu no meu estudo de escatologia gente pelo amor de Deus escatologia estudo do fim do mundo rodrigo ruas build hair formado pela hair school especializado em cabelos e suas transformações em nosso espaço você encontra depilação manicure e pedicure dia da noiva e muito mais aqui você é o destaque é na da singularidade de cada ser que a beleza encontra seu lugar rodrigo ruas build hair comemora oito anos de sucessos siga-nos nas redes sociais instagram e facebook telefone código 13997871428 avenida josé cesário perira filho 550 mongaguá são paulo rodrigo ruas build hair E aí que sensacional você aperte a tecla sabe você você é uma enciclopédia ambulante eu perdi algum raciocínio normal que eu falo certo que eu esqueço que eu tô falando mas mas é isso não é lembrando que o projeto anjinhos da rua é mantido pela família do Henrique não é onde não tá não tem nada a ver teve uma pessoa que falar mas você mostra na televisão porque tá tudo bonitinho gente eu mostro na televisão porque merece porque eu fui conhecer a gente só pode falar daquilo que a gente conhece eu fui lá conhecer e vale a pena e tem que ser mostrado mesmo entendeu porque é um exemplo se todo mundo tivesse um pouco um por cento da consciência que o Henrique a família dele tem com os animais o mundo seria outro viu sim com certeza eles fazem por amor e é tudo com recursos próprios né Henrique não tem política não tem nada envolvido ninguém ajuda nada não sei fazer uma ressalva uma ressalva nada é nosso quem ajuda é o senhor deus jesus cristo mestre nossa senhora e toda espiritualidade né o senhor deus nos dá clientes para que a nossa transportadora trabalhe que a nossa empresa de importação trabalhe e dali nós pagamos o projeto agente da rua o problema de dar rua ele é sustentado da seguinte forma o primeiro pagamento quando fecha o todo mês é do senhor deus o dinheiro tudo que é gasto é do senhor deus não é nosso então nós pagamos o projeto agente da rua com muita honra com muito amor e principalmente com muita fé depois pagamos impostos funcionários pagamos despesas e o que sobra é da família hoje nós vivemos o troco mas temos principalmente certeza certeza que esse troco esse troco vai valer muito perante o senhor deus só de ver aqueles animais bem alimentados bem cuidados naquele ambiente de aquilo é um paraíso na terra quem não conhece procure conhecer o anjinho da rua quem ela conheceu para ver assim ó tô todo arranhado aqui isso aqui é um maluco lá ver a gente pula em cima da gente mas é legal é legal vale a pena eu quero agradecer demais que deus te proteja cada vez mais volte para falar sobre ufologia quando quiser discutir vamos lá gente tinha que ter uma sabe chamar outras pessoas eu queria muito que o michelangelo tivesse aqui hoje para poder participar inclusive é legal seria muito bom sim vamos agradecer o senhor deus sempre pelas oportunidades nossa senhora parecida salmo noventa e um né e vamos fazer o bem na verdade não tem caminho né nós só temos uma saída jesus cristo o mestre eu sempre falo que eu tive na minha vida dois mestres dois professores alan kardec e chico xaver e tem um mestre eterno que chama-se jesus cristo né então só tem na minha opinião só tem um caminho ainda que é o amor é verdadeiro né e principalmente que a gente consiga entender jesus trazê-lo de volta e nos iluminarmos na luz de jesus e ter mais paciência com próximo né henrique que as pessoas estão sei lá o que que aconteceu o povo tá muito estão vendo zumbi agora tá difícil cuidado tá sem zumbi ninguém tem mais paciência com ninguém acabou ninguém tem mais como é que eu posso empate como as pessoas assim elas estão muito imediatistas e tem que ter cuidado com isso eu coloco diferente as pessoas estão loucas as pessoas estão dominadas mentalmente e espiritualmente isso aí é o caminho do fim por isso a luz de jesus é isso obrigada gente obrigada henrique anjinhos da rua eu vou lá visitar os bichinhos vai lá de novo lá e fiquem com o senhor deus graças ao senhor deus até a próxima gente e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri